Fala meus amigos, tudo jóia? Bem-vindos a parte 2 do vídeo das caixas, tá? Pra quem não assistiu, eu abri essa caixa aqui no primeiro vídeo, tá? Cheia de coisa legal e curiosa também, foi bem legal. E agora a gente vai ver o conteúdo da segunda caixa, tá? Então se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Se você já é inscrito aí, deixa aquele like e deixa um comentário bacana aí depois, tá bom gente? Bora lá! Eu já deixei tudo aqui na cama pra ficar melhor a visualização e a gente fazer um vídeo bem rápido. Olha, tem bastante coisa legal, hein? Já dá pra ver por aí, né? E vamos começar por esses acessórios de Playstation 2. Olha só que maneiro, gente. Uma das coisas que fez o Play 2 ser um sucesso era aquela questão de multimídia, né? De você poder principalmente assistir DVDs no seu videogame, né? Além de CD ouvir música, além de jogar também, você poderia assistir DVD. E pensando aí na galera que gostava de assistir DVD no Playstation 2, fizeram esse controle remoto. Olha só que legal. Você pode mudar a faixa, ir pro menu, acelerar, retroceder, né? Bem legal. Muito top, né gente? Isso aqui é mais pra coleção, né? Eu acho que é difícil hoje em dia assistir DVD com tantas coisas aí online, né? Mas olha só que maneiro. Chegou isso, né? Chegou um multi-tape. Isso aqui faz parte da minha infância, viu gente? Eu jogava com quatro pessoas com esse aparelhinho aqui. Você abre quatro portas, né? No seu Playstation 2. E jogar futebol com quatro pessoas é muito legal, viu? Muito top. Olha como que era. Bem legal. Bom, vamos começar aqui, ó. Pelos jogos de Playstation 2. Aproveitando que estamos aqui, né? No assunto de Play 2. Olha que maneiro. Metal Slug 4. Sou fã de todos os Metal Slug, tá? Só um que eu não joguei muito, que era aquele Metal Slug estilo Mario 64. Que ele era... É em mundo aberto, né? Vamos dizer assim. Eu não curti muito, porque... A gente conheceu o jogo de uma maneira e fizeram ali ele de outra maneira. Acaba descaracterizando um pouquinho, né? Mas esses daqui que é em 2D, só vai pra frente e pra trás. E tiroteio. É muito top, né gente? Metal Slug 4. Baita jogo. Virtua... Virtua Fighter 4. Guilty Gear. Esse aqui é o Dead or Alive. E mais um aqui é o Bazzara X. Vamos lá. Tekken Tag. Guilty Gear. Mais um Guilty Gear, né? Metal Slug 3. Tekken 5. E o Tekken 4. Também vieram uma porção de controles originais de Playstation 2. É o que não falta agora, hein? Controle original. E essas versões aqui, coloridas. Olha que show de bola, hein? Muito top. Beleza? Tem mais duas coisas de Playstation 2 aqui que eu não sei o que é não, gente. Não sei o que é isso aqui não. Vamos abrir pra ver. Eu gosto de ver essas coisas, viu? Essas edições especiais japonesas. Olha só que maneiro. Eu não sei nem qual que é o jogo. Mas... É legal você ver o capricho, né? Dessas edições especiais do Japão. Em especial. Os caras lá capricham demais, ó. Faz um negócio sem ter economia de gasto mesmo. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui eu imagino que seja um artbook. Ó. Capa dura. Muito top. Vamos ver. Ó a arte dos personagens, hein? Os caras são 10, hein? Pra desenhar lá no Japão, hein? Só faz personagem top. Bom, e aqui é o jogo. Olha aí que maneiro. Quem souber o nome... Eu não sei o nome, tá? Quem souber o nome... Digita aí nos comentários. Olha que show de bola. Tá aqui, ó. Inteiro. E aqui mais um negocinho sobre o jogo. Eu não sei o que que é. É bem legal, né? E isso aqui. Tem noção do que que seja? Eu achei que foi um negócio meio... Que não tem muita utilidade, tá? Isso aqui, galera, ó. É uma base. Pra você deixar o seu Playstation 2. Deitado. Não tem muita utilidade, né? É bom que é só um acabamentozinho, ó. Bem temático. Olha aqui como que ele funciona na prática. Seu Playstation 2, ó. Deitado. Daí você vai e encaixa ele aqui. Aqui, ó. Põe ele aqui em cima. Não tem muita... Não vi muita utilidade, né? A não ser que seja só um acabamento. Que fica mais maneiro o seu videogame. E o último item de Playstation 2. Essa personagem aqui. Eu esqueci o nome dela. Mas quem souber, deixe aí nos comentários. Um personagenzinho. É... Da marca aqui. Deixa eu ver. É Figma. Ó. Playstation 2 aqui em cima. Olha só que maneiro, gente. E aqui atrás tem ela jogando com controle de Playstation 2. Rapaz. Interessante, hein? Essa Action Figure aqui. Bem legal. Primeira vez que eu vejo também. Olha só que maneiro. Ao abrir a caixa, você tem esse joguinho aqui do Playstation 2. Nunca vi, gente. Mas olha que coisa legal, hein? Essas coisas japonesas é da hora, né? Toda vez a gente aprende uma coisa nova. Olha aqui. Completinho o jogo. Tá aqui, ó. O personagem, tá? Ele é articulado. Dá pra você mudar o rosto dele. Ele tem um rosto reserva. E aqui dá pra você mudar as mãos. Tem um bastãozinho aqui também. E também um suporte pra deixar em pé, né? Bem maneiro. Legal, hein? Curti isso aqui. Vieram esses jogos também. Que são do Playstation 1. Street Fighter 02. Baita jogo, hein, gente? Esse aqui é o Star Gladiator. Nunca vi esse. Esse aqui eu nunca vi, não. É de lotinha também, tá? E aqui alguns jogos de Neo Geo CD, ó. Samurai Spirits. Mais um aqui que é o Real Bolt. Real Bolt Fatal Fury. The King of Fighters 94. Aqui onde tudo começou, hein? The King of Fighters 94. Primeiro da franquia. Tekken 3. Esse aqui é de Playstation 1. Mais outro Tekken 3 aqui. Olha como que ele é por dentro. Olha. One Piece. One Piece já tinha desde o Playstation 1. Olha que legal. Biohazard 2. Esse aqui é o Resident Evil 2. O completinho. E aqui é um Virtua Fighter. Se eu não me engano, isso aqui é uma coleção. Não, Virtua Fighter. Bom, não tenho certeza. E ele é para o Dreamcast. Olha que legal, hein? Agora vamos para os itens de Super Famicom. Dois controlezinhos originais. Aqui vieram. Aqui o Super Famicom. Olha, para quem nunca viu um Super Famicom na caixa. Atrás dele é assim, olha. É só o isopor, tá? Esse aqui é normal. É assim mesmo de fábrica. E quando você abre ele. Deixa eu tentar abrir aqui com a mão. É difícil, viu? Com a mão só. Esse aqui não é de fábrica. Não vem assim, tá? Mas aqui, olha. Aqui ele original de fábrica. Vem dessa maneira. Os dois controlezinhos. Aqui atrás aqui tem o cabo AV original Nintendo, tá? Ó, a fonte. Olha aí que maneiro. Aqui o Super Famicom, ele está meio amarelado. Tá normal, né? Normal desses itens antigos. Eles estarem meio amarelados. É... Eu vou mostrar para vocês duas características aqui do Super Famicom. Esse aqui, ele é um Super Famicom 001. É o primeiro modelo do Super Famicom. Então, vamos lá. As mesmas características do Super Famicom americano. Ele tem a travinha de cartucho aqui, tá vendo? Eu vou deixar ele ao contrário aqui. Você pode ver os quatro pezinhos de borracha. Outra característica do Super Nintendo. É Super Famicom 001. E a última característica externa. Que a gente pode ver. São as etiquetinhas metálicas, tá? E a característica que todo mundo gosta. Desses modelos 001. É a placa de som off-board. Que tem dentro dele aqui. É uma placa de som off-board. Dedicada, né? Que dizem que é melhor para som. Eu, como não tenho um ouvido tão apurado assim. Eu não vejo diferença, tá? E outra coisa, gente. Esse Super Famicom, ele está com o serial batendo. Mas como é que a gente vê o serial batendo? Sendo que na caixa não tem serial. E também nem no isopor tem serial. Nesse caso aqui, a gente confere com o manual. Olha só. O manual aqui atrás, você tem o serial do console. O último é o 3390. Que está aqui também. 3390. É o mesmo serial. Deixa eu dar um foco aqui. É o mesmo serial, tá vendo? O serial aqui é o mesmo que está aqui. Tá, jóia? Então o item, serial batendo. Olha só que legal, hein? Super Famicom 001 na caixa com o serial batendo. Agora vamos ver os jogos que vieram de Super Famicom. Donkey Kong, Mario Kart, Futebol, Donkey Kong 1, F0, Mario Kart, Super Bomberman 3, Rockman X3, Pac-Man, Limins, se não me engano. Donkey Kong. Mais Donkey Kong. Outro ali que eu não sei. Donkey Kong 3. Final Fantasy. Aquele ali também não sei. Donkey Kong 3. Futebol. Donkey Kong 2. Mais Donkey Kong e futebol. Mais Mega Man X3 e Donkey Kong 2. E mais Donkey Kong 3 e esse 0,4 champ. Não manjo. Esses daqui estão com caixa, ó. Donkey Kong 2. Aqui está meio desgastada a caixa desse. Porém esse aqui, ó. Está bonitão. Donkey Kong 2 com caixa. Donkey Kong 3 com caixa. E Yoshi Island com caixa. Que maneiro, hein? Itens de Nintendo 64. Star Fox na caixa. Japonesa, tá? Star Fox japonesa na caixa. Mario Kart japonesa na caixa. E esses daqui. Olha só que legal. Esses acabamentozinhos aqui. Para cartuchos de Nintendo 64. São originais, tá? Esses acrílicos aqui, ó. Esse aqui tem o Mario Kart. Ó, o acrílico todo são da edição do Mario Party, ó. Aí colocaram um cartucho diferente dentro, ó. Esse aqui é do Mario Kart. Esse aqui tem o Mario Kart dentro também. E esse aqui tem o Diddy Kong Racing. Ó, vocês perceberam que atrás aqui tem uma mola? Olha só que legal. Aqui tem a marcazinho da Nintendo. E olha só na prática como isso aqui é. Você quer pegar o cartucho? Você vem aqui, ó. Puxa pra trás. E ele meio que pula. Ó. Ele pula aqui. Deixa eu tirar o cartucho. É bem apertado, né? Pronto. Olha só. Ele fica desse jeito. Aí você quer guardar novamente. Aí você põe aqui o cartucho. E aperta. Tá vendo? Isso serve pra proteger a label. É bem legalzinho, né? Item colecionável. Tá vendo? Você quer pegar? Você põe isso aqui pra trás. A mola empurra pra cima. E você pega o cartucho. Agora coisas aleatórias que vieram nesse loja. Temos um Hot Wheels. Não sei do que. Esse Hot Wheels. Dois VMU. Ó. Esse aqui é ótimo, hein? Pra Dreamcast. É... Esse aqui é o Memory Card com telinha, tá? Do Dreamcast. É o Visual Memory Unit. VMU. Top, hein, gente? Temos aqui... Esse aqui eu não sei o que que é, gente. Eu sei que é um Kamen Rider, né? Mas eu não sei qual a finalidade dele. Talvez seja um... Um anel. Sei lá. Pra quem tem o dedo mais fino. E aí? Gostaram? Esse aqui é o chaveiro de um dos personagens do jogo Gundam. Bem legal, né? E aqui, galera, olha só que maneiro, hein? É uma Pokébola. Uma Pokébola. Do Pokémon. E o que que tem quando a gente abre dentro? O que que a gente tem quando abre essa Pokébola? Olha. Que top, hein? Tem um Pokémon aqui. Aquele Pokémon fantasma, né? Esqueci o nome dele. Muito show. Acho que é o Kengar, né? Esse aqui. E o que que é ele? Ele é um Pokémon, mas também é um anel. Olha só que maneiro aqui. Tirei. Vamos lá. Outro anelzinho. Nossa, ele é pequenininho aí. É ruim de focar. Aqui, olha. Mais um anel. Que show, hein, galera? Mais um anel. Esse aqui é mais bonito, hein? Ó. E esse aqui é o último item aleatório. É uma bolsinha. E aí, quando você abre, tem uns cartãozinhos aí, de umas personagens femininas. Bem brilhantes. Todo. Olha. Esse aqui, não sei não, hein? Não sei. Nunca nem vi. Não sei se é de algum jogo. Alguma coisa que fez bastante sucesso lá no Japão. Mas tá aí. Olha só esses dois jogaços pra Mega Drive. Pra Mega Drive japonês, no caso, aqui. Olha que show de bola. Ayrton Senna. Completinho. E Sonic 2. Completinho também. Olha. Que maneiro, hein? Esses são os últimos itens. Edições especiais, tá? Vou começar aqui com o The Lash of Heroes Parte 2. Eu fiquei com preguiça de tirar o conteúdo da caixa. Que esse item já apareceu aqui no canal. Mas às vezes tem alguém que chegou agora no canal e quer saber como que é. Vamos abrir aí pra vocês verem. Ao abrir o item, você já se depara com isso. Tava esse negócio aqui, meio solto dentro da caixa. Eu não sei se ele faz parte do item, tá? Que a última vez que eu abri, não tinha essas palhetinhas. São palhetas pra você tocar violão do The Lash of Heroes. Isso aqui eu não sei se faz parte dessa caixa, né? Às vezes veio de brinde. Então a pessoa deixou aqui dentro junto. Que a outra vez não veio esses itens. Mas olha só que show de bola, tá? Aqui atrás, ó. Made in... Não sei o que lá. China, Sony, Entertainment, The Lash of Heroes. Tudo originalzinho. Show de bola. Enfim, deixei ali de lado. E agora vamos pra cá, ó. A primeira camada que você vai ter acesso aqui já é o jogo. Joguinho aqui The Lash of Heroes Parte 2. Versão japonesa, tá? Essa versão aqui. Ainda está lacrado, novo, ó. Novinho lacrado ainda. Que top. Novo lacrado. E ao retirar essa peça aqui, você já tem acesso aqui que eu imagino que é a Action Figure. Então, essa caixa aqui estava dentro daquela ali. Que aquela ali é somente uma luva, né? Uma contra caixa. E aqui está a outra caixa que estava dentro. Vamos abrir. E ver o que tem dentro aqui. Ao abrir, temos esse primeiro andar. Primeiro andar, o que nós temos aqui, ó. Uma artbook. Bem legal. Ó, uma artbook aqui. Do The Last. The Last of Heroes Parte 2. Cheia de gravuras, ó. Dos cenários. Ó, bem maneiro. Bem top, né? Tá aqui. E temos outra aqui. Deixa eu ver o que é. Alguma coisa que abre. Deixa eu entender aqui como é que abre. Ah, já sei. Isso aqui é uma luvinha. Temos acesso a essa parte. Aí tem um cartão. Tem um... Tem uma carta aqui também, ó. Bem legal, hein? O outro item é essa Steelbook, né? É uma capinha de lata. Bem top essas Steelbook. E aqui você coloca os dois jogos, né? Você coloca aqui dentro. Aí você pode optar ou por colocar aqui dentro os jogos, ou então deixar ali mesmo. Bem da hora, né? Então vamos tirar essa camada. Ó, já temos outras coisas ali, né? Já só fechou de bola, hein? Deixa eu tirar aqui. Temos um... Um bracelete aqui, né? Um bracelete. De maneiro. Tem aqui... Imagino eu que sejam alguns adesivos. Para você colar. Não usa isso, viu? Quem pegar para a coleção aí, nunca usa os adesivos. Deixa sempre aí. Que é bonito de se ver depois. E aqui são os buttons, né? Para você colocar em qualquer lugar, né? Na roupa, na mochila. Olha só que legal. Certo? Bom... E agora a gente vai ter acesso a Action Figure, que fica aqui dentro. É o último andar. Olha que legal, hein? Você abre aqui, tem esses plásticos. Que servem para dar suporte. E aí quando você tira, ó... Que show, hein? Já está a Action Figure aqui, hein? Bom, e aqui temos acesso a Action Figure, né? Vamos chamar de Action Figure, que não é uma figura de ação. É uma estátua. Então, ó... Está aqui embaixo. The Last of Us, parte 2. Olha só o nível de detalhe, ó. Que legal, gente. Olha que top, ó. O violãozinho. Deixa eu dar um foco nele. Olha que show, hein? Olha o detalhe... De realismo... Dessa figura. Vamos mudar aqui, para vocês verem melhor. Em cima de algo bem destruído, né? Facãozinho. A gente já viu já no outro vídeo. Esse facão, ele é amolado, tá? Cuidado para não se cortar. Olha só. Que coisa legal, gente. Cheia de detalhes. Muito interessante, viu? Olha. Tentar focar bem aqui, para vocês verem os detalhes. Que show de bola, hein? Olha aí que maneiro. É um baita item, né? Galera, que trabalho colocar tudo de volta no lugar. Mas coloquei, tá? E olha. Essa daqui é a caixa que vem ele, tá? Ainda é a caixa original, né? Que ela veio dentro disso aqui, ó. Estamos chegando ao final do nosso vídeo. E agora eu vou pegar essas três edições aqui, para mostrar, tá? Então temos essa daqui do One Piece. Que é o Treasure Box 2, né? E aqui dentro dela vem esse adesivo, para você colocar no seu Playstation 3 Slim. Olha que maneiro, hein? Um adesivo deles, né? Original. Aqui, ó. Mostrando como que você pode colocar nele. Aqui está o jogo. Ó. O jogo e a trilha sonora. Beleza? E mais um negócio aqui, ó. Que tem as artes, né? Olha que show. E mais alguns buttons aqui também. Bem maneiro, né? Show de bola. A outra versão, ó. Como que ela é? Ela tem aqui também a mesma coisa. Mais o jogo e mais as soundtracks, né? Que são as músicas do jogo. E aqui os buttons com os personagens. E a última versão especial do vídeo é essa daqui, gente. Eu vou falar em português, tá? É Warriors Orochi 2. Tesouro Box. Bem bacana. Essa aqui é a caixa. Tá? E aqui é o conteúdo que vem dentro da caixa. Vamos lá. Aqui é o jogo. O joguinho. Aí. Completinho, tá? Mais alguns panfletinhos aqui dele. Vamos ver alguns panfletos. Aqui. A trilha sonora ainda lacrada, tá? A trilha sonora do jogo. Isso aqui é legal. Isso aqui é como se fosse um calendário, tá? É um calendário. Com as artbooks. Bem bacana. Isso aqui, ó. É uma coisinha de acrílico. Ó que maneiro. Show de bola, né, gente? Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se interessou em qualquer coisa, tudo aqui vai estar disponível pra venda, tá? E os meus contatos estão aí na descrição. Então, se você gostou de alguma coisa, não perde tempo. Já me chama logo. Que essas coisas aqui, geralmente, se vendem mais rápido, tá, gente? Então, fico aí no aguarde do contato de vocês. Um forte abraço e um ótimo domingo. Valeu, galera. É nóis. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma